Para do recado, telespectador. Dá tempo aqui, meu diretor novo? Meu novo antigo diretor, é. E aí, galera do Barlão Geral, amamos o seu programa? Nico, manda um beijo pra minha filha, Lolo, que é esta aí que está na foto com você. Onde é que nós fizemos essa foto, hein, rapaz? Tô aqui pelejando pra lembrar onde é que foi essa foto, é. É, está na foto com você. Seu programa é topzera. A mãe aqui se chama Érica, Érica Nunes, já estamos aqui assistindo você. Eu esqueci, onde foi essa foto? Ah, essa foto foi na TV Leste, não foi, Lamonier? Ou não? Foi na TV, foi lá no auditório, o dia da visita das crianças, que é a cadeira do auditório aqui, ó. Tô lutando ali pra lembrar onde é que foi. Olá, Nico, tudo bem? Sou de Itaflato, eu lembro o seu programa, você é muito engraçado, você é mil. É a Adriana, e a criança tá aí. Ô, Adriana, essa foto foi tirada lá no Pico da Bituruna, foi, Lamonier? Lá a gente conhece, né? Ô, Adriana, a gente é engraçado, tem hora, mas tem hora que a gente fica brava aqui também, viu? Boa tarde, Nico, sou o Iago. E meu sobrinho, Heitor, somos seus fãs. A gente acha você nota mil. Aí sim, Iago. Um beijo pro Heitor aí, próxima. Ei, Nico, boa tarde, estou aqui curtindo o seu programa, que é líder em audiência, nota mil. Manda um abraço pra mim. O meu nome é Vanderlei, moro aqui no Santos do Monteiro, Vanderlei é das antigas. Tamo junto, Vanderlei. Próxima. Boa tarde, Nico, sou o fã de Fabri, e estou no meu horário de almoço, curtindo o melhor do jornal. Que Deus abençoe todos vocês, como sempre, você é mais, é nota mais que mil. A Fran falou, tá falado. Obrigado, Fran, bom almoço pra você aí. Boa tarde, Nico, aqui é o Valter e mora em Giro Caldas. Gostaria de parabenizar vocês pelo jornalismo sério que fazem. Manda um abraço ao povo de Giro Caldas. Alô, Valter Ribeiro, balança em Giro Caldas, tamo junto. Vamos mandar um balanço pra Giro Caldas, Lamonier? Balança, Giro Caldas. Próxima. Boa tarde, Nico. Queria que você mandasse um abraço pra Dona Lourdes e para o Eduardo, somos seus fãs. Seu programa é nota mil. A Dona Lourdes tá aí, com o pratinho do comido dela, né, Dona Lourdes? Comendo aquele repolim, aquele tomate. Oi, boa tarde, Nico, adoro ver o seu jornal. Acho você um máximo. Você é sua nota mil. Gosto de ver a sua dancinha também. Manda um abraço pros meus filhos Richard, Brian e... Javi. Javi. É. Que Deus abençoe vocês. Quieta, um beijo pra você. Tamo junto. Sexta-feira tem dancinha, eu acho. Oi, boa tarde, Nico. Estou assistindo vocês. Seu nota 10. Só... É, tá chegando o carnaval, nota 10. Sou a Rosimeira e Silva, Parque das Águas. Ipatinga, eu gosto do nome desse bairro. Parque das Águas. Manda um abraço pra todos da minha família. Obrigado, é a Rosimeira. Rosimeira que me segue lá no Instagram. Tamo junto, Rose. Um beijo pra vocês aí no Parque das Águas. Boa tarde, Nico. Você sabe qual o significado do seu nome? Olha aí. Sei. Ih. Aquele que planeja a vitória. É o nome de origem grega. Diz o Jarão que eu não venci até hoje. Que eu tô igual ao Flamengo. Que não venci, Jarão? Você não sabe o quanto caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas Ah, olha aí. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Creuzene de Ipatinga. Eu sabia dessa versão do meu nome, viu, Creuzene? É. Bom você registrar pra audiência. Vê aí, ó. Aquele que planeja a vitória. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no programa. Sou Elias do bairro Águas Claras, Santana do Paraíso. Manda um abraço pra minha esposa Ivanete. Pra todos aqui do bairro. Você nota mil Santana do Paraíso. O bairro Águas Claras. Tá a turma lá, ó. Ivanete esposa e o nosso querido Elias. Nome de profeta, hein, Elias? Oi, Nico. Boa tarde. Sou eu, Marconi. Manda um alô pra nós aqui no serviço. Eu, Gugu Gabriel e o bode Petruc. Você é um bode, não? Você é uma ovelha, rapaz? Você é ovelha? Você não é bode, não. Bode não tem espelagem, não, hein? Você é uma ovelha. Tem que tosquear essa ovelha aí, Marconi. Próxima. Boa tarde, Nicomédias. Aqui é o Lucas do Vila Mariana, curtindo a folga, acompanhando o BG, que é a melhor opção. Deus abençoe a todos vocês. É o Lucas. Tamo junto, Lucas.